E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje eu vou recriar algumas das personagens da Renata Selly no meu estilo de desenho. Então o vídeo de hoje é recriando personagens da Renata Selly no meu estilo, que eu escolhi duas personagens pra desenhar. Uma foi a Alice Spell, que é essa daqui, e a outra a Momo Clown, que é essa daqui, que eu peguei essas duas imagens que ela postou lá no Instagram pra usar de referência pro desenho de hoje, pra eu saber ali as características dela e conseguir trazer pro meu estilo de desenho. Então, vamos pro processo completo dessas duas personagens. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, tem três vídeos por semana. E não esquece de deixar o seu joinha também. Como eu disse pra vocês, a Renata Selly não tem só essas duas personagens, mas pro vídeo de hoje eu decidi trazer essas duas, que eu acho que são as que eu mais me identifiquei, assim, com o estilo delas. Então eu resolvi trazer a Alice Spell e a Momo Clown pra desenhar no meu estilo no vídeo de hoje. Eu comecei pela Alice Spell, que eu gostei bastante. Eu não consegui trazer muito bem o tom de peles dela, porque eu tava ali com uma seleção limitada de canetas, porque as canetas estão acabando a tinta e eu não acho recarga, então eu tive que comprar. E ainda não chegou ainda as canetas. E aí eu tô aí me virando com esses restinhos que tem, que estão sobrando ainda, pra fazer os desenhos. Mas eu gostei bastante. O processo foi bastante trabalhoso, porque pra fazer Alice Spell eu acho que eu fiz uns seis ou sete rascunhos e eu não tava gostando, não tava gostando, não tava gostando. E aí eu não desisti e continuei fazendo. E aí eu consegui chegar nesse resultado, que eu fiquei satisfeito, mas aí no final vocês vão ver que borrou um pouco o preto por cima ali da pintura da pele. Então, foi uns desenhos conturbados, podemos dizer assim. Que foi dando algumas coisas erradas, mas como no vídeo passado, que também deu um monte de coisa errada, eu não desisti e continuei, porque eu tenho esse compromisso aqui com vocês de trazer três vídeos por semana e eu vou trazer os meus três vídeos por semana aqui pra vocês acompanharem. Então, deu bastante trabalho, mas no fim saiu. Eu me esforcei pra fazer um negócio legal, pra que realmente representasse as personagens e representasse o meu estilo de desenho. Como eu mostrei pra vocês, eu fui me baseando nas fotos que ela postou no Instagram de arte dela pra ver, né, as características dela certinho e tal, e poder representar isso no desenho. E é muito difícil, assim, quando você vai transformar uma personagem que uma outra pessoa criou no estilo dela pro seu estilo, porque ao mesmo tempo você fica comparando, querendo que fique mais ou menos igual, mas você não pode perder a essência do seu estilo pra deixar a personagem parecida, né? Então é muito difícil isso. Acho que foi o que mais tava me pegando ali na hora de fazer o desenho e o rascunho, que eu não tava gostando, não tava gostando. Acho que é porque eu tava comparando muito com o próprio desenho da Renata. Então eu larguei assim e fui fazendo na minha cabeça. Eu fui trazendo realmente o meu estilo e colocando ele no papel pra conseguir mesclar isso, né? De ter a personagem representada no meu estilo de desenho, que esse é o propósito do vídeo, né? E de tudo aquilo que eu trago aqui no meu canal é recriando personagens. E isso não quer dizer que eu fiz melhor ou pior, é só a minha versão dos personagens, sabe? Os personagens da Renata são incríveis, são super detalhados, assim, são muito bonitos. Mas eu trazendo eles pro meu estilo não quer dizer que eles sejam, que a minha forma seja melhor ou pior do que a dela. Afinal, é só uma representação diferente. Isso que é legal de ver é como os personagens, eles... Você consegue manter as características deles, mas ao mesmo tempo desenhá-los de formas diferentes. Isso que eu acho mais legal nesses vídeos de recriando, que a gente consegue tirar muita dica legal, assim, no próprio processo do desenho. Porque, por exemplo, na Momoclown, ela tem um cabelo que eu não tenho o costume de fazer, com esse bem encaracolado... Meu Deus do céu, encaracolado. Então, foi uma coisa que trouxe algumas coisas que eu não tô acostumada a fazer e que agora eu consigo implementar nos próximos desenhos que eu fizer. Por exemplo, ali também, a Momoclown, ela tem o olho um pouquinho mais puxado. São coisas que eu consigo agora implementar nos meus desenhos. Nos próximos que eu for fazer, então, são habilidades que a gente vai adquirindo através do trabalho de outras pessoas que a gente vai representando no nosso estilo. É uma coisa complexa, mas se você tentar em casa pegar um personagem que você gosta, pega um desenho que você fez quando criança e tenta trazer ele agora pra sua forma de desenhar. Tenta fazer aí de uma forma diferente, mas ao mesmo tempo representando aquilo que é a essência do desenho, podemos dizer assim, né? Você vai ver que é realmente um desafio fazer isso, que é muito difícil e que eu gosto bastante de fazer justamente pra se desafiar, realmente analisar os personagens e pegar aqueles detalhes que você percebe que sem eles faz toda a diferença, sabe? Detalhes que às vezes passa abatido, mas que quando você não coloca eles no desenho, parece que falta alguma coisa. É isso que é o legal de você pegar um desenho e realmente esmiuçar ele e pensar, meu, o que eu posso fazer nesse desenho pra ele ter a minha cara, né? A minha cara do meu estilo de desenho, mas permanecer com as características originais, assim, digamos assim. E acompanhando o canal da Renata Selle, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Eu aprendi só vendo ela desenhar nos vídeos. Não são nem aqueles vídeos de tutorial, assim, mas quando ela vai fazer um desenho, eu fico ali olhando, prestando atenção de como que ela faz pra eu conseguir também trazer nos meus desenhos. E isso, eu acho que foi o que mais me agregou. É uma coisa que eu aprendi muito só vendo ela desenhar e vendo outras pessoas desenhar e que eu consegui também, a partir disso, criar o meu estilo de desenho e trazer aquilo que eu gosto nos meus desenhos, né? Trazer aquelas características e conseguir realmente desenvolver elas pra eu chegar lá onde eu quero chegar com o meu estilo de desenho. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi sugestão de vocês e eu já trouxe agora aqui pro canal, que foi recriando o personagem da Renata Selle no meu estilo, que eu espero que vocês tenham gostado. Ela tem mais personagens, então se vocês querem ver os outros personagens que eu desenhe elas no meu estilo, já comenta aqui embaixo pedindo a parte 2 desse vídeo que eu trago também aqui pro canal. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho inscrito e inscrever-se que me ajuda bastante a levar meu trabalho pra cada vez mais pessoas. Deixe o seu joinha aí embaixo, compartilhe com seu amigo que também gosta de desenho e que você sabe que também acompanha a Renata Selle lá pra ele ver. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, que eu vou postar esses dois desenhos por lá também, pra vocês também verem mais detalhes deles. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima!